Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Música Mário Carvalho. E hoje nós queremos dar buenas para toda a garuchada, que a Semana Parabénia está próxima, a Semana da Pátria também. Então, neste vídeo, nós vamos fazer duas músicas. A primeira música vai ser Lembrança, o Salvador Carvalho. E a segunda música vai ser Que Linda é a Minha Terra, os Mertussis. E quem vai cantar é o meu convidado, o professor Jesse. Jesse, ele vai fazer a base no violão e vai fazer o canto. Então, com vocês, professor Jesse. Obrigado por observar, você mencionou, não mencionou que eu sou a Semana Loura também. Mas, pessoal, que está nos ouvindo, em toda a nossa girada, em toda a nossa reunião do sol, nós estamos aqui acompanhados por uma pessoa maravilhosa, que veio para cá, enriquecendo a sela, que é o Padre Marques. Em nome do Padre Marques, pedi para o Padre Marques para homenagear algumas pessoas aqui, que também fazem parte da igreja, que é o Maurício Limano, que faz parte da do Cursílio, com o meu vizinho lá, o Ademir, que também é católico, apostólico, romano, e praticante também, né, Adriano? Então, você ouça lá também. E não podemos esquecer de uma pessoa que gosta e é apaixonada por essas músicas, que é o Nilson Amaral, que também faz o programa da nossa querida rádio, com certeza querida, né, porque a gente sempre ouve, né? Então, vamos lá, professor Amaral. Então, com vocês, essas duas músicas, oferecendo, então, para toda a gaúchada do Rio Grande do Sul, e também, né, professor Jesse, para todos os gaúchos espalhados por todos os estados do nosso Brasil. e também, né, professor Jesse, então, vai para vocês essa música feita de violão, né? Lembranças! Quando as almas perdidas se encontrem, machucadas pelo destrazer, como a ser, risco, apedrada, da vontade da gente ver. São os velhos mistérios da vida, o regalo estrelou e a guia, e tentando ter tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansado, tem tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. E ao morrer, Essa tarde moena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam as águas Passageiras do rio por um pé E as guitarras de terra cigada Entre as flores dos velhos de ter Sempre vivas dormidas se aguardam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se aguardam Na lembrança da primeira vez E ao correr esta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam as águas Passageiras do rio por um pé E as guitarras de terra cigada Entre as flores dos velhos de ter Sempre vivas dormidas se aguardam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se aguardam Na lembrança da primeira vez E agora então Que linda é minha terra Que linda é minha terra Que linda é minha terra Mas grande é minha terra Que linda 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 é minha terra Confiso que eu canto a memória das partes adenas, coberto de pena, cheirando a alegria. Permita, meu Deus, que eu morra cantando, apago enquanto canções regionais. E eu parto a memícia, a velha senão, aos campos e às várzeas e aos paros cantando. Não se esqueça de se inscrever no canal e agradeço a todos os que estão inscritos. Pessoal, obrigado pela colaboração de vocês e se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, deixe a sua inscrição. Tá bom? Se inscreva no canal. Então, até a próxima. Obrigado! Obrigado!